É pela Paraju, Campo Grande, Zona Oeste e Rio Rimas tão quentes que deixam castradas no cio 150 graus, fogo, linhas que espantam o frio Um dia de cada vez matando expectativas, não crio É pela Paraju, Campo Grande, Zona Oeste e Rio Rimas tão quentes que deixam castradas no cio 150 graus, fogo, linhas que espantam o frio Um dia de cada vez matando expectativas, não crio Hoje é que envolça algum hotel, só o clã e papai do céu Mas não, nada me mudou, o fogo sei com meu papel Fatura, ganância, luxura, mulher